E aí galera, aqui é o Cadão e a gente voltou a nossa saga do World of Warcraft. A gente tá acompanhando as aventuras da Melistine ali em Alvinforge, sim, somos da Aliança, não sejam haters gente, Aliança é amor, Aliança é compaixão, tá? Aqui a gente é todo mundo muito amiguinho, beleza? Então, o que a gente tá aqui? A gente tá aqui de boa, lembrando que a gente é um guerreiro, o warrior, a gente precisa matar esse cara, a gente precisa arrancar a cabeça dele, tô quente, a gente entra na casa dele, fala, meu senhor, meu senhor, deixa eu fazer uma coisa com você aqui, fala assim, meu senhor! Nossa, o meu charge deu uma volta no mundo, preciso dar umas cacetadas em você, tá? Dar umas cacetadas nele pra ele ficar de boa, e o senhor faleceu, e aí a gente pega a cabeça dele, e olha que bacana, vem um item de quest, o que que é um item de quest? Quando você vem um item que é com essa exclamaçãozinha, você clica o botão direito, e ele vai falar, ah, você leu no scroll, papapá, e é uma quest, tá? É isso. Então se você achar no meio da rua, um papel, e esse papel tiver com um ponto de exclamação, exclamação, né? Um ponto de exclamação é uma quest, então faça essa quest, ok? Vamos voltar aqui, pá, bacana, e, muito importante, esses fly points daqui, ó, vamos entregar as quests daqui, pra cá, pra cá, Fly point, gente, outra coisa, fly point é muito importante, o que que acontece? Esse são, é o famoso táxi, né? Você vai pagar pro cara te levar pra algum lugar, só que você não pode ir pra um lugar que você nunca foi, Então se você chegar em São Paulo e falar assim, gente, eu quero ir pra Pindamonhangaba, você vai, o World of Warcraft não funciona assim, eu quero ir pra um lugar que você nunca foi, eu quero falar assim, desculpa, você nunca foi pra esse lugar, tá? Porque você nem sabe que ele existe, imagina você sem celular, você tá no meio de parada de São Paulo, você não sabe que existe Pindamonhangaba, você não consegue pra lá, então aqui, ó, por mais que eu não tenha vindo nesses lugares, eles vendem como se fosse padrãozinho, só que eu consigo ir pra lá, só que eu vou ter que passar por esses cinco negocinhos que eu nunca vi, né? Então não façam isso, tem um prestinho bacana, né? Eles fazem um descontinho, mas é isso. Agora, uma coisa importante da profissão, lembra que eu falei que a gente, eu minerei enquanto eu tava passando, eu minerei, e eu peguei essas coisas aqui, então eu peguei um coperzinho aqui, pá, a gente pegou um negocinho verde, e a gente pegou uma pedra, o que você faz com essa pedra? Aqui na ferraria você pode fazer duas coisas, ó, no começo com essa pedra, são pedras diferentes, tá? As pessoas que fazem geologia podem explicar isso melhor pra vocês, eu não consigo. O que que eu faço? Eu vou criar uma coisa dessa aqui, ó, pá, e... Eu crio um negocinho, o que que ele faz? Ele aumenta dois de dano por uma hora na minha arma. Pá, ó lá. Ixi, dois a mais de dano, vamos arregaçar os negros agora, ó. Yes, dois de dano a mais. É isso, tá, gente? Desculpa. Vocês já estavam esperando que eu ia matar o cara instantaneamente? Não vou, porque é dois de dano a mais, dois bilhões de dano a mais. Ok? Paciência. Ó, vem aqui. Iii, kiri, kiri, kiri. Iii, kiri, kiri. Massa, tá? É assim que vocês chamam o Murlock, tá? Então, não sei se vocês conhecem, mas esse é o grito de guerra deles. Na verdade, é o grito de acasalamento. Mano, é um barulho que você faz o bicho, tá? Ó, de novo, ó. Uma espada. Espada de duas mãos. Quando você chega no shift, ó, você consegue ver a diferença dela pro seu negócio. Então, ó. Olha como ela é melhor. Ó, o dano por segundo. O meu é 1.38, aquela é 3.6. Que isso? Meristine achando coisas verdes, já. Ó, vamos testar já, vamos testar, vamos testar. Ixi, senti uma diferença, hein? E, ó. Olha aqui embaixo. Nossa, ó, no mapa, tá vendo ali? Eu vou dar zoom no mapa. No minimapa, tá vendo que aqui eu coloquei, ó, procurar por achar minerais. Sem isso, ó. Sumiu, não tem nada. Quando eu coloco achar minerais, ele vai procurar. Na área em volta, fica esses pontinhos amarelos. Porque, né, não sei se vocês conhecem algum tipo de mineiro na vida real, mas o mineiro consegue farejar os cristais, as pedras preciosas perto. Tá, mas digamos que no jogo sim. Clicou o botão direito com o negócio aqui, vamos lá aí. Pegou, pá. Lembrando que eu não preciso disso aqui pra eu pegar. Só que isso aqui aumenta mais 10 de mine. A gente vai guardar porque a gente é legalzinho com o jogo, tá? Ó lá, mais um, tá vendo, ó? Dá pra gente pegar ali. Gente, precisa entrar nessa casa. Temos um, dois, três caras e um aqui fora. Você tem algum jeito de você entrar nessa casa. Você pode chegar, conversar com as pessoas. Você pode tentar resolver isso especificamente, tá? Então, eu posso... O que que eu posso fazer aqui? Por exemplo. Eu posso chegar, conversar com o mocinho, puxar um, depois puxar o outro, puxar aquele do lado. Mas eu sou um warrior. O que que a gente faz? Charge! É isso que a gente faz. Tá? A gente vai matar um. Cabeça no outro moço. Mata esse moço aqui. Isso. Vai outro moço aqui. Se fode. Isso. Tá? Não tem porra de pacífico não, ó. Pronto. Certo? Pronto. Acabou. Vamos lá. Um raro. Lembra que a gente vai matar um raro? Mais cedo? Então, a gente vai ser um super porco. Imagina você andando na rua achando um super porco, velho. Tem que jogar coisa fora. Vamos equipar essa... Vai! Porco! Morre porco, caralho. Ó! Que isso, velho. Porco! Tá! Vamos lá. Ganhei uma instância nova. Daí você fala... Ricardo, como assim uma instância? Instância? Aquele negocinho que você entra? É a fasezinha? Não, moço. Não tem nada a ver com esse tipo de instância. Tá? Então, por exemplo. Eu tenho duas instâncias agora. Eu tenho a instância, a Battle Stanch. Tá? O que acontece? Vocês estão vendo que eu estou batendo e gerando rage. Então, por exemplo, eu tenho o zero rage, tá? Eu vou clicar o botão direito, ó. Pow! 27. De novo. Pow! 55, certo? Entendeu? E de novo, 82. Agora, essa outra instância não gera rage batendo. O que acontece? Nessa... 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 Estância... Estância... Eu... Tomo 20% menos de dano. Então, aqui, ó. Pá! Eu estou tomando 20% menos de dano. 20%! Não é pouco. Tá? Deixa eu só... Vamos pegar esse chest aqui. Aqui, ó. É meio. Tá vendo? Aqui a gente pode usar meio. Ah, massa. A gente pegou umas poçãozinhas muito loucas também. Ah, temos uma espada aqui. É pior que a minha. Não é igual a minha. Ela bate um pouco mais rápido. Tá vendo aqui, ó. Na espada. Dano. 9 a 10. A outra, 10 a 16. Só que o dano por segundo é igual. Não é estranho isso? O que acontece? Aquela espada da direita, que é a que eu estou usando, eu bato a cada 3,5 segundos. Então, eu seguro. 1, 2, 3 e meio. E a outra, eu faço 1, 2, 3 e 10. Acabou. Certo? Não é essa conta, gente. Não começa a contar. Eu não contei. Mas, como a da esquerda bate um pouquinho mais rápido, o dano por segundo, ou seja, que ela bate mais rápido, mais fraco, e a da direita mais lenta e mais forte. O importante é se ela é bonita. Essa massa de uma mão. A gente tem espaço? Eu quero essa espada aqui, porque ela é bonita. Eu vou reportar para o Thomas. Ok? A gente já reporta para o Thomas. E mandou a gente ir para o Westfall. Beleza, maravilha. Eu quero usar essa espada e eu quero usar esse chest, que é diferente. Olha, ele combina com a minha roupinha vermelha. Que coisa fofa. Então, por exemplo, essa instância que eu estou... Ahn... Fuck, velho. Espera aí que eu tenho que colocar os skills de novo aqui. Essa instância que eu estou agora, eu não gero rage batendo. Quer ver? Vamos baixar alguma coisa aqui. Tá, depois de um pouco de andar um pouquinho, a gente achou um lobo. Então, por exemplo. Chama o lobo. Ei, lobo. Vem aqui. Isso, eu desviei. Tá vendo? Ó. Ele está me batendo. E nada. Deixa eu falar. Ricardo está subindo o seu rei. Ó. Bati. Nada. Tá vendo? Nada. O que acontece? Nessa instância, eu gero... Ali, ó. Um de rei já cada três segundos dentro de combate. Tá? É isso que eu gero. Então. Volta para a instância de batalha. A gente continua batendo. Tá? Essa é a nossa situação agora. Aí, gente. Para você fazer profissão... Pelo menos mining, no caso. O que vai acontecer? Vocês vão precisar de... Por exemplo. Preciso transformar o cobre que eu pego no cobre usável. No cobre usável. Tá? Então, vamos lá. Aqui fora, se você clica para criar, ó. Ó. Tá vendo? Ele quer uma forja. Olha o que temos aqui. Uma forja. Vem aqui. Põe em create all. Ó. Eu crio sem as mãos. Não fiz nada. E tá me dizendo. Então, você põe em create all. Você pode selecionar o número que você pode. É bem customizávelzinho. Não é uma grande coisa. Mas é uma coisa que vai te ajudar. Tem gente que faz 700 bilhões aí ao mesmo tempo, tá? Então, se você farma bastante, você pode deixar enquanto você vai na cozinha. Faz o seu almoço. Volta. Ele vai ficar fazendo. Certo? E aí, agora. Mesma coisa com o blacksmith. Essas pedrinhas, vocês viram que eu fiz no meio do nada. Só que nem tudo você pode fazer no meio do nada. Então, aqui, ó. A pedrinha. Não tem nada embaixo da pedra. Se você vai fazer uma roupa. Até aqui, ó. Eu preciso do blacksmith hammer, que é a marretinha. E a bigorna, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou fazer uma calça? Não. Eu vou fazer isso aqui que eu posso fazer seis, tá ligado? Então, eu vou fazer isso aqui. Vamos fazer aqui. A gente faz vários seis. Ah, eu vou fazer um, ó. Ficou tudo amarelinho. Você fala, nossa, Ricardo. Por que você parou? Como ficou tudo amarelo, é possível que tenha outra coisa pra ver. Então, vamos falar com o moço aqui, ó. Ó, não é que tem? Eu vou aprender essa massa. Que é a copper mace. Vamos ver ela aqui. Ela é o famoso lixo, né? E aí, tá vendo? Você fala, Ricardo. Como é que eu vejo isso aqui? É, tem gente que vende. É só o nego lá fora, ele vende, né? Mas tudo bem. O que temos aqui? Não. Vamos continuar fazendo bracer. Porque ele é mais barato. Porque a gente só quer ganhar nível de mine. De blacksmith. A gente não quer nada específico. A gente quer só ganhar nível. Porque a gente pode fazer itens melhorzinhos. Aí, 20. O que a gente pode fazer agora? Vamos lá. Então, é assim que você vai upando profissão. Você faz algumas coisas que são baratas. Que você pode fazer. Olha lá. Tá vendo? Tem uma bota já. Olha que legal. A bota ainda é uma bosta. Mas é isso. E agora a gente vende. Lembrando, pra vender, gente. Você entra no vendedor. Não é buyback, tá? Ó. Esse é o vendedor. Você vai clicar no botão direito pra vender. Botão direito. Botão direito. 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 Vendeu. Direito. Certo? Botão esquerdo. Muda do lugar. E se você falar. Puta, velho. Eu errei. Não era pra ter vendido. Puta. Você viu que bosta? O que você vai fazer? Buyback. Você pode comprar algumas coisas. Dependendo. Se você tiver 300 coisas, não aparece. Tá? Super simples, né? Aí, gente. Agora, tem que matar. Eu tenho que matar mais um Gnall. E depois eu tenho que matar o Super Gnall. Tá vendo esse dragão dourado? Esse dragão dourado significa que ele é um elite. É uma criatura bem mais forte do que é o normalzinho. Tá? Esse Gnallzinho zoadinho. Opa! Olha quem upou. Nível 10. Tá? O que acontece em nível 10? Você pode escolher uma especialização. É aí que você... É aqui que vai começar o seu jogo. Definir quem você é. O que você quer pra sua vida. Então, no momento que você aperta N. No caso do Warrior, a gente vai ter três especializações. Tá? Arms, Fury e Protection. Protection, como vocês veem o nome, é realmente um tanque. Então, você tem ali, ó. Tá vendo que ali aparece o escudinho aqui? Eu tô apontando pra minha tela, tá ligado? Vocês tão vendo ali? Eu tô vendo ali? Não. Então, aparece aqui, ó. O que que ele é? Um tanque. Então, é o cara que fica na frente apanhando. Vocês, no caso, o guerreiro do Heroes of the Storm. Aqui é um pouco diferente, tá? E aqui a gente tem, no caso, o assassino. Ok? E a gente tem dois aqui, tá vendo? Arms e Fury. Qual a diferença? O Fury, ele é especializado em duas armas. Tá? Ele tanto pode usar duas armas de uma mão, como duas de duas mãos. Então, essa arma que eu tô usando, ela é de duas mãos. Ela é uma de duas mãos. Você segura assim, ó. Eu tenho um exemplo? Não, não tenho exemplo. Ela é uma arma de duas mãos. Tem um Ginole batendo em mim! Tá? Calma. Espera um pouco. Então, o Arms, ele é uma arma de duas mãos, tá? E o Fury é duas de uma mão ou duas de duas mãos. No caso, as pessoas preferem de duas de duas mãos, mas os dois têm vantagem, certo? Aqui, eu vou pegar o Arms, certo? Escolhi o Arms. No momento que eu escolho, você vai ver que eu recebi skills. Mudou algumas coisas, tá? Então, por exemplo, ó. Cadê o Heroic Strike? Sumiu. Ó. O Heroic Strike virou o Mortal Strike, tá? Então, agora, eu vou dar um dano e reduzir o efeito do Healing que a pessoa recebe por 10 segundos, tá? E fica no lugar do Mortal Strike, 20 de Rage. E agora tem 6 segundos de cooldown. Além disso, eu recebi duas outras skills. Uma é o Range, que é um debuff. A gente vai testar aqui pra vocês verem, tá? E a outra é o Execute, também é como se fosse a magia-chave do Warrior. É o que simboliza o Warrior em muitos casos, tá? Então, por exemplo, ó. Deu Charge e Mortal Strike. Tá vendo aqui, ó? Ó. O Hero que ele vai receber é reduzir em 25%, tá? Então, se ele tiver um Healer e... Cabeça, Execute. Você vê que aqui, ó. O Execute, nesse moço, não tá ativado. Por quê? Ele só é usável em pessoas com 20% ou menos de HP. É pra você finalizar. Você vai executar a pessoa, tá? Então, o que ele dá? Ele dá 63 de dano físico e consome 30 adicional de Rage. Ele custa 10. Quanto mais Rage, mais dano você vai dar. Tá? Então, ó. Pau. 200 de dano. Você vê que ele usou bastante de Rage, meu. Tá? Ele tem um máximo de Rage que ele pode usar. Você não pode arregaçar. Não, não é assim que funciona. E o Rage é um Dot. É o Dano por Tempo. Tá? Como é que vai funcionar esse Dano por Tempo? Ó. Você chega aqui e clicou. Pá. Apertei S que não tô batendo. Tá vendo aqui? Ó. Eu não tô fazendo nada. 36. Tá vendo que ele tá apanhando? Entendeu? Isso é o Dano por Tempo. Tá? Então, no caso da Lunara, lembra que ela bate e vai dando daninho? Mesma coisa. É um Dano por Tempo que você coloca na pessoa. Certo? Ele, além disso. Quando eu solto, eu vou dar 216 e mais... Desculpa. Eu solto e ele vai dar 216 danos em 18 segundos. Esse é o Dano do Total. Tá? E no final ele explode por 79. Então, vamos bater nesse filho de Ken aqui. Vai. Você solta essa bagaça aqui. Tem uma quest no meio. Se fode. Eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Seu bosta. Ai. Ai. Ele chamou os filhotes. Ele chamou os filhotes. Bate nele pra ele não... Ai. Tá vendo? Ele tá comendo. Para ele. Executou. Pronto. Agora vim os guardinhas. É nóis. Eu fiz a porra do trabalho inteiro. E vocês vão... Tá bom. E aí eles vão... Vão prender ele, tá? Isso. Prende ele. Por favor. As autoridades chegaram. A gente resolveu isso aqui, tá? Então, falou pra vocês. Tá. Quando você chegar no nível 10, além disso, vocês podem fazer uma outra coisa. Eu vou mostrar pra vocês aqui. E eu vou aperfeiçoando. Eu só quero mostrar o basicão pra vocês. Porque é uma coisa que muita gente faz, tá? É divertido. O que acontece? Vocês vão ver essas pessoas pelo mapa. O que acontece? Esses caras são os famosos treinadores de pet. Tá? Sim. É a mesma coisa que Pokémon. Tá? Só que é mais moderno. É bonitinho. E é do World of Craft. Tá? Então, por exemplo. A gente tem o Old MacDonald aqui. Tá? Sim, ele tinha uma fazenda. Ok? Ele é um fazendeiro. Entenderam? Então, ele tem 3 pets aqui. Tá? Eu coloquei 3 pets nível 1. Pra gente dar uma olhada. Se você derrotar ele. A gente vai ver. Eu coloquei 3 pets aleatórios. Vamos lá. Vamos fazer isso aí acontecer. Olha lá. Aí. Tá? Então, nesse caso. Vocês estão vendo o que? É uma batalhinha basic. É uma batalha basic. Então, por exemplo. Aqui, ó. Tem o meu petzinho. Tem o pet dele. Eu tenho só... Como ele tá nível 3. Ele tem 2 skills só. Então, aqui, ó. A Isa é a planta feliz. Tá vendo? A Isa vai lá. E solta a skillzinha. Tá vendo que tem uma seta pra cima? Quer dizer que ela é mais forte contra esse tipo de bicho. E a outra skill dela. Ela cura 15 a cada... Todo turno. Por 5 turnos. E efeito dobrado se tiver de sol. E lembrando, gente. Não tá só aqui em cima. Tem que ser o efeito sol aqui. Tá? Tem que estar só na batalha. É meio chatinho. Mas é isso mesmo. Tá vendo? Forte. A Isa é forte. A Isa aguenta a porrada. Não tem problema. Ó a Isa. Tapa, tapa da Isa. Tá vendo? A Isa ali, ó. Destemida. O pet dele é mecânico. Quando ele morre, ele volta com 20% do HP. Tá? Tá vendo? Tá vendo aqui, ó. Uma vez pela batalha, ele faz isso. Então. Isa wins. Tá? Agora. Chegou a galinha. E o que a gente vai chamar? A gente vai chamar o Léo fim de semana. Com 4 você troca. Olha o Léo fim de semana. Olha o Léo fim de semana. Léo fim de semana é essa gosma aqui, tá? Olha lá o Léo fim de semana. Zoom no Léo. Zoom no Léo. Zoom no Léo. Olha o Léo aqui. O Léo vai lá e... Cadê? Não, Léo. A galinha. Você tá apanhando a galinha. Ai, Léo fim de semana. Léo. A primeira skill, ele bate. Tá? A cada vez que eu solto, aumenta isso aqui. Recupera HP. Não. Depois do Léo fim de semana, eu vou usar isso aí. Ai, Léo fim de semana. Não sucumba. Não sucumba as galinhas. Boa, Léo fim de semana. A galinha aqui era rápida agora. Tá mais rápida que o Léo. Isso é muito lento. Léo. Isso é a mãe da galinha, Léo. Léo, não sucumba. Não. Léo fim de semana. Ai, Léo fim de semana. Não tem problema. Porque agora vai entrar o maior inimigo da Isabela. A paciência. A paciência. Tá? A paciência já é level 4. Olha a paciência matando todo mundo. Paciência, ó. O que ela pode fazer? Ela pode deixar o dia claro. Olha lá. Tá vendo? A paciência. É uma pessoa super... E ela pode dormir. A paciência dorme, gente. Você vê que ela não tem pressa. Olha a paciência arregaçando. O rato tá... Ele não pode morrer nesse turno. Mas não tem problema. A paciência tem paciência. Então, o que ela vai fazer? Ela vai esperar. Como sempre. E ela vai... No último tapa. Paciência wins. Tá vendo? E aí, desses mestres... Tá vendo que ele ganhou nível? E aí... Coincidentemente... Esses mestres pokémons também dão XP. É uma quest, tá? E... Ganham nível de... Poké Batalhas. Só que seria um... WoW Batalhas. Certo? Gente, uma coisa muito importante que vocês têm que aprender é... Oi, tudo bom? Não é isso não. É que a gente viu que hoje tem specs. E é muito importante lembrar que várias classes têm specs assim. Um... Com skills completamente diferentes. Então, esse é um healer. É um monkey healer. Eu tenho skills que basicamente curam o adversário. Curam os aliados. Tá? E mudam completamente o estilo de jogo. Então, você vê aqui em cima. Eu tenho mana. E eu tenho chi. Tá? Você vê que eu tenho dois tipos de recurso. Certo? E além disso, eu posso trocar de spec. A partir do nível 30, vocês vão ter essa habilidade. Vocês podem aprender que você pode trocar de spec. Tá? E vocês estão vendo que o servidor vai... Ahá. Pronto. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse outro spec é completamente diferente. Tá? Ele tem energy e chi. Tá? Ele funciona de uma maneira completamente diferente daquele primeiro. Os talentos também mudam. Tá? Alguns talentos mudam. Outros talentos ficam iguais. Só que fazem coisas diferentes. E... Outra coisa. O seu equipamento, ele inverte. Então, você vê ali que tem... É... Vou pegar um outro aqui. Ah, esse aqui. Agilidade. Estamina. Critic Multistrike. Só que embaixo, 209 de intellect. Então, se eu trocar de spec, ele vira intellect. Certo? Mas alguns outros equipamentos não são. Então, por exemplo. Esse aqui. 663 de spirit. Só que quando eu trocar, não tem intellect. Então, o que acontece? Você vai ter que ter alguns equipamentos iguais e outros diferentes para as suas duas specs. Não se esqueça. Por mais que você tenha uma spec que você quer ter, é muito bom você ter uma outra spec. E para sempre que tiver outra coisa acontecendo, você puder ajudar o seu grupo, sua raid ou o que seja. E lembrando. Dificilmente, dois specs tem os mesmos equipamentos. Tá? Eles tem problemas diferentes. Então, para dois, veja os equipamentos que você pode usar nos dois. E veja os equipamentos que você não pode. E a partir disso, você pode fazer alguns equipamentos iguais para os dois. E outras partes, você ir separando. Lembrando que é muito importante você sempre guardar outras coisas. Por exemplo, aqui. Eu tenho um de agilidade para o meu DPS. Se você guardar trinkets, para a hora que você precisa trocar de spec, o seu equipamento já está na sua bag. Ou já está ao seu alcance. Para na hora que você precisar, você troca o equipamento. Certo? Então é isso. Eu fico por aqui. Até a próxima. E... Falou, gente! Fico por aqui. Tchau, gente! Obrigado.